Hoje eu vim compartilhar com vocês tendências de calças de 2024, bora lá acompanhar? Olá minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo do nosso quadro mais amado do canal, que é o Tá Na Moda, onde a gente conversa, bate papo de tudo que tá na moda, tudo que tá bombando no universo fashion que a gente tanto ama. E hoje eu vim falar então das queridinhas calças, gente. Ou eu que gosto de calça, que me conhece, me acompanha, que já sabe. Acho que, o quê? 90% dos meus looks eu estou de calça, quando não é calça é vestida. Que também vai entrar tendência de vestidos aqui. Então se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo. Já se inscreve pra não perder também as próximas tendências. Estamos tendo esse vídeo, né, de tá Na Moda todo sábado, além de todo outro conteúdo do canal. Então se inscreve aí pra não perder. Mas como eu ia dizendo, gente, tem uma peça que toda mulher ama, né? É a calça. A calça deixa a gente super elegante, tem muito modelo de calça. E hoje eu vim aqui, listei 10 modelinhos que mais vão bobar agora em 2024 pra gente arrasar. Tanto agora no alto verão, quanto principalmente no preview outono-inverno. E a primeira delas, que tá sendo assim o hot do momento, falei até com vocês no vídeo de tendências, que é a calça pantalona. Sim, amoras, a pantalona tá na moda. Vai usar bastante calça pantalona, tá? E ela é, gente, a maior característica, né, da pantalona são as pernas amplas. Então ela é bem largona e, geralmente, cintura alta, tá? Glória a Deus pela cintura alta. Deixa eu ver até se eu listei aqui, mas enfim, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas a maioria das pantalonas, cintura alta, tem botãozinho na frente. Fica lindo com o cinto, gente. Tá muito em alta. Se tem um acessório que tá usando bastante, são o cinto. Pode apostar. Se você, assim como eu, tem, às vezes, quadro largo, bumbum grande e a cintura fina, o cinto também é um ótimo acessório pra ajustar ali, né, pra calça ficar mais certinha. Mas a calça pantalona vem com tudo, gente. Assim, em muitas cores, muitos tecidos, podem apostar. Porque a pantalona, acho que é uma das mais hot do ano de 2024. Segunda calça que também ganhou força aí nos últimos anos, que é a alfaiataria, gente. A gente viu aí desde a época da pandemia, né, a alfaiataria ganhando muita força no dia a dia. Antigamente, a gente achava que um look alfaiataria era aquela coisa mais formal, né, que a mulher usava super secretária, sérezinha, pra ir pro trabalho. E hoje em dia, não. A gente já faz esse high-low aí na produção, no dia a dia. Usa com tênis, usa com salto. Então, a alfaiataria, no geral, ganha o coração da mulherada, principalmente a calça, gente. A calça é muito versátil. Eu tô vendo, inclusive, os looks de inverno, com sobretudo e tudo, com calça de alfaiataria e tênis. E bota também. Mas, assim, pra vocês verem o tanto que ela tá ali no high-low, na produção do dia a dia, tá? As cores mais minimalistas, que eu falei com vocês no vídeo de tendência, se você não viu, vai lá pra ver, 50 tendências do ano. Eu falei com vocês as cores que mais vão usar. E aí, todos aqueles tons, vai usar bastante, gente. E, principalmente, cinza. Eu tô vendo tanta calça de alfaiataria, cinza. Inclusive, ainda tinha uma. Vou deixar aqui pra vocês verem a minha da C&A. Linda, linda. Se ainda tiver disponível, eu deixo o link aqui abaixo também, tá bom? Mas, podem apostar na calça de alfaiataria. Até com blusinha, assim, gente. Com regata básica. Fica super arrumadinha, viu? Tá na moda e vem com tudo. Terceira tendência que eu, particularmente, amo. E acredito que a maioria das minhas amoras também. Que é a cintura muito alta. Gente, a gente falou tanto de cintura baixa, mas tanto de cintura baixa, que eu acho que não pegou, não. Na verdade, nós vimos bastante. Os últimos desfiles, os últimos anos. Acho que os dois últimos anos, né? Falando muito da cintura baixa. Mas, assim, eu acho que é bem antigo, né? As mulheres realmente agarraram ali na cintura alta, que ninguém solta a mão de ninguém, gente. Então, agora, vem aí a cintura muito alta. Nós vimos aí em alguns desfiles também. Tá ganhando força aquela cintura bem altona. Eu, particularmente, gosto. Hoje eu estou até com uma. Já já mostro pra vocês também o modelinho. Mas, a cintura alta, então, vai continuar. E não quer dizer que a cintura baixa não vamos ver por aí também. Mas, eu acredito que não vai ganhar tanto forte assim, não. Tanta força, não. Quarta tendência, que essa também veio com tudo e vai usar muito, 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 muito no ano de 2024. É a calça cargo, gente. Sim, a calça cargo é aquela que tem os bolsos nas laterais. Aquela modelagem, né? E ela vai usar de todos os tecidos também, tá? Então, até, por exemplo, alfaiataria com o bolso cargo. Jeans com bolso cargo. Enfim, e tem ela em várias modelagens. Tipo, wide leg com cargo. Tem ela com elástico assim na perna embaixo com cargo, sabe? Tem muitos modelos. O negócio é que a calça cargo vai usar bastante esse ano. E eu lembro que ela demorou ganhar força. Eu acho que eu vim aqui no canal uns dois anos seguintes falando, gente, vamos usar calça cargo. Nada de pegar. Gente, vamos usar calça cargo. Nada de pegar. Agora pegou, amor. Mas, inclusive, já investi em várias. Tem um de alfaiataria, tem um jeans. E, assim, vou usar bastante. Se você aí também já adquiriu as suas, pode colocar pra jogo, amor. Porque a calça cargo tá na moda. E se tem uma outra calça que promete bombar esse ano, é a metalizada. Sim, amor. Principalmente prata e dourado, tá? Assim, as que eu mais tô vendo. E acho que as únicas. Não vou nem falar de coloridas, metalizadas. Porque eu não vi muito, não. Mas toda fast fashion que você vai, gente, toda loja, tem loja de departamento e tal, tem uma calça metalizada. Eu vi dourada, eu vi prata e também várias modelagens, tá? Eu até falei no vídeo de tendências de calça jeans, falei lá com vocês. Tem algumas que ela é jeans no fundo e só metalizado por cima, sabe? Fica bem legal também. Dá até pra fazer em casa, né? Faça você mesmo, que eu não sou muito boa pra essas coisas. Mas eu comprei uma dourada bem bonita, inclusive, na Ren. E estou namorando uma prata, gente. Prata, prata, assim, sabe? Vai usar bastante, gente. A calça metalizada é uma grande aposta pra esse ano. Eu tô vendo muitos looks incríveis com ela. E vi também vários desfiles. Então, podem apostar. Sexta tendência, que também será muito usada esse ano. Calça marrom. Calça marrom, sim, amoras. Até no próximo, que eu vou falar já já pra vocês. Mas a calça marrom, gente, ela ganhou uma força, eu acho, no ano passado, né? Eu vi bastante marrom no inverno do ano passado, vocês viram? Falei com vocês aqui do cinza, né? Que eu tô vendo muito. E também tô vendo muita calça marrom, tá? Então, em todos os tecidos também, de alfaiataria. É, estou namorando uma calça marrom. Acho que eu não tenho nenhuma, gente. Fica tão bacana, né? Eu tenho muita parte de cima marrom. Comprei bora, essas coisinhas. Eu adoro compartilhar as minhas ideias com vocês. O que eu penso que eu vou usar, que eu não vou usar. Mas agora eu tô namorando uma calça marrom. Tem umas wide legs, assim, que são bem bonitas, sabe? Dá pra montar umas produções bem bacanas também. Podem investir principalmente pro outono e inverno. E vai ser muito usada. E a próxima que eu ia dizer que é a calça de corino. Sim! Inclusive no marrom. Vai usar a calça de corino de novo, gente. Porque, assim, eu acho que todo inverno eu uso um pouco, né? Mas nos dois últimos eu não vi tanto. Agora eu tô vendo bastante. E é aquele tipo napa, sabe? Aquele corino, assim, tem umas mais grosseiras. Enfim, tô vendo muito. Preto, beige. Aquela que é tipo um off-white, gente. Tem até uma cor... Ai, esqueci o nome da cor. Que é bem clarinha. Tipo um off-white mesmo, mas ela é mais beigezinha, tá? Vi muito. E também no marrom, como eu disse. Inclusive, lá na Shein, eu vi que tem elas, gente. Que é tipo uma leg, assim. Tipo de corino. Por fora, aparência. E por dentro, elas são peludinhas. Toda feupudinha. Eu achei demais. Amores que moram em inverno. Ou que vai viajar pro inverno. Pega essa dica. Porque eu acho que é muito bacana. Você mantém ele quentinho, né? Ela é tipo um moletom por dentro. E por fora, ela fica essa aparência. Tipo de calça de corino. Obviamente, né? Não é. Deve ser um material mais assim. Mas ela tem um brilho bem bonito, tá? Então, podem apostar também. Porque tá em alta, gente. Eu sou, assim, um pouco suspeita com a calça de corino em si. Porque eu acho que ela nunca veste bem. Eu nunca achei uma calça... Geralmente, como quem tem aí, né? Quadril mais largo, bumbum grande. É muito difícil achar uma que fica bonita. Porque na cintura, elas ficam muito largas. Elas não modelam o nosso corpo. Igual um jeans, uma calça assim. Então, eu acho difícil de... Não é todo biotipo. Porque esse tipo de calça fica bonito, sabe? Mas se você gosta ou se tem, podem apostar. Oitava calça. Que eu também investi em uma. E eu tô viciada. Usei a minha essa semana, inclusive. Que é a calça de animal print de onça, né, gente? Vou deixar minha foto aqui pra vocês verem. Que eu usei a minha lindíssima, lindíssima. A minha da Renner, tá? Eu deixo o link aí também pra vocês. Se eu esquecer, a gente me cobra. Porque é muita coisa pra cabeça da Mora de vocês. Mas deixa aí nos comentários que eu coloco. Ela é, gente... Eu usei ela, na verdade, com uma blusinha preta. E ela tem um conjunto também. Então, fica um look todo animal print. Mas a gente vai ver bastante calça de onça, tá? Estou vendo as gringas usando muito. O onça com o vermelho, né? O vinho aí. Que é uma cor super tendência também pro nosso inverno 2024. Então, assim... Colocar um lookzinho, por exemplo, uma calça de onça com ponto de bolsa vermelho, sabe? Dá pra usar bastante look bacana também. Podem apostar na calça de onça. Se você tem aí, que eu acho que a maioria das mulheres tem umas peças de onça aí perdidas no lugar da rua. Porque é meio atemporal, né, gente? Mas tem época que tá super em alta. Pode apostar. Já tira aí do closet. Já monta vários looks e vai alasar, bora. E a nona calça aqui, inclusive, estou com a minha aqui hoje. Black Deni, gente. Aquele jeans mais pretinho, sabe? Que é um preto tipo desbotado. Deixa eu mostrar a minha pra vocês, ó. Que é essa daqui. Tá vendo que é aquela calça que parece que é surrada? Ela é nova, gente. Inclusive, estou estreando hoje, tá? É só a aparência mesmo dela que é mais de surrada. Eu comprei ela na C&A. Se tiver falta de corte, eu deixo aqui pra vocês verem também. Ela tem a perna bem larga. Tipo, bem wide leg. Largou na mesma. Super wide leg. Eu até fiquei com receio se eu não usaria. Mas usei. Gostei, né? Assim, vestiu super bem. Tô usando bastante. Eu tava louca atrás de uma calça assim. Então, se você tem também. Se você tá desejando. Enfim. Pode apostar, amoras. Porque também a calça black denim vai vir com tudo aí nas produções. Principalmente outono e inverno. Vocês vão ver bastante. Tá na moda. E a décima calça que eu trouxe aqui. Calça de linho. Nossa. Essa também eu estou vendo muito, gente. Muito modelo de calça de linho, tá? Principalmente, como a gente viu aí que a proposta de minimalista tá super em alta. Essas, é... Esses looks mais, é... Mulher chique, né? Mulher rica pura. Como a gente costuma brincar por aqui. A calça de linho também nessas cores mais claras, sabe? Que fica bem chiquetoso. Nossa, eu estou vendo muita calça de linho. Mas muita calça de linho. Tô aqui pensando se eu investir em alguma. Acho que ainda não. Eu tenho um pouco de coisa assim com o linho, gente. Acho lindo. Acho chique. É elegante. Mas o linho, pra passar, é uma bênção. Você passa o linho, você senta no bote do carro, na hora que você levanta, você tá toda malotada. Na verdade, a maioria dos tecidos naturais, né? Mais naturais, são assim. Mas, enfim. A calça de linho também é uma super aposta. E, como eu disse, fica mega elegante. Dá pra colocar com rasteirinha de couro agora, pro verão, sabe? Fica lindo. Dá pra usar também no propostas do inverno. Enfim, pode apostar também. Tá na moda, amoras, as calças de linho. E em várias modelagens também, tá? E eu trouxe uma extra aqui pra vocês, de número 11, que é a risca de giz e listras. Sim, gente, essa eu nem tinha listado. Listado e listras. Mas essa eu nem tinha colocado por aqui. Mas também é uma mega aposta. Eu não poderia deixar de ser pra vocês. Inclusive, eu experimentei essa semana uma na Remy, que ela era de linho e de listra. Minhas amoras surtaram. Se vocês não tiverem esgotado ela, eu vou deixar a foto aí e deixo o link pra vocês. Ela é muito linda. É um modelo, assim, de calça também que tá muito em alta. E aí, por exemplo, eu comprei uma outra, que é de um conjunto, que é de risca de cinza. Que eu falei que vai usar muito. Cargo, com os bolsos na lateral, cintura alta, alfaiataria, gente. Eu deixo a foto aí pra vocês verem também. Então, assim, várias dessas tendências também misturadas em uma única peça. Então, tanto a cor, a modelagem, né? O modelo ali com o bolso carpe e tal. Isso tudo, assim, em uma peça só vai usar bastante. Então, risca de giz em todas as cores. Estou vendo azul marinho, preto, com as listrinhas brancas. E listrada também, tá? Com as listrinhas mais largas mesmo. Mas só vertical, tá? Não vi acho que nem uma lista horizontal, não. É só em pezinha mesmo. Bom, meus amores, então é isso. Essas foram as tendências de calças que mais vão mandar em 2024. Me contem abaixo qual ou quais as favoritas de vocês. Quais vocês vão usar, vai postar. Adoro saber a opinião de vocês. Então, já comenta aqui embaixo pra eu saber também, tá bom? Se inscreve pra não perder os próximos vídeos também. E me segue lá no Instagram. Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.